Olá gente sejam todos bem vindos ao canal a ser marceneiro é hoje eu vou mostrar para vocês o que seria uma manutenção uma manutenção de uma ferramenta minha uso muito trata-se dessa plana elétrica da bosch é uma plana razoavelmente antiga antiga né eu acho que é antiga que não vende esse modelo aqui no brasil o modelo é cadê o modelo dela meu pai de céu que certamente já evoluiu não é o modelo dela que esse modelo é antigo veja esse modelo gho 2082 750 watts corte o máximo dois milímetros e largura mas quando corte de 82 milímetros beleza vamos vamos ao assunto do do vídeo é eu tava trabalhando tava eu trabalhando com essa ferramenta ao a é uma obra que você já vira em algum vídeo meu fazendo uma uma escada escada de madeira tal escada em hélio tal tá já tá indo tá no tá no canal ouvir daí vai procurar como eu fiz uma escada em hélio tava trabalhando com ela essa ela deu um um estalo de beleza tá certo que a ferramenta é antiga ferramenta de qualidade qualidade mundial né só nacional não é mundial qualidade excelente é eu não esse vídeo não é não tô criticando eu geralmente eu vou criticar as marcas por um acabamento a máquina não sei não tem o desempenho que que indica na propaganda né mas essa aqui é o acabamento dela é muito bom aqui para vocês verem uma ferramenta antiga que ela não é fabricada no brasil é o acabamento dela muito bom tem muita potência corta bastante nunca quebrou essa correr nunca quebrou essa correr essa ferramenta já tá com os dois anos que eu comprei ela comprei ela ela já era já era usada de outro de outro rapaz o rapaz já comprou de outro e me vendeu entendeu ou no mínimo ela já passou no pela mão de três pessoas de três donos né é nunca quebrou essa correr essa correr é original ainda é daico é original as lâminas são originais ainda tudo aqui né nela é original aí voltando ao assunto que eu comecei eu tava trabalhando com ela usando ela aí ela deu um estalo essa peça aqui que é de alumínio alumínio mesmo a base dela é alumínio essa aqui é a que essa parte aqui é alumínio essa aqui é a peça que que desliza aqui na frente ela desliza aqui na frente para dar altura deixa eu colocar ela aqui fixa para dar altura no no corte né ela dá altura no corte ela tem esse jogozinho aqui de dois milímetros para dar altura no corte aí ela deu um estalo que essa peça veio para cima da lâmina aí o estalo foi tão grande que a lâmina pegou aqui ó não sei se você vai dar para vocês ver aqui ó a lâmina pegou aqui ó não 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 olha a mão não que a mão eu tava trabalhando até agora a lâmina pegou aqui ó e cortou nisso quebrou a peça daqui de dentro que é tipo uma ela faz assim para poder para poder subir a essa parte vai essa parte aqui ó e ela vai aí com é com a com a ferramenta que tem aqui dentro ela faz esse joguinho né ela faz ela vai e volta ela vai se você apertou e volta com essa manopla aqui ó essa manopla aqui ó essa manopla aqui ó aqui aqui que regula aqui em cima ela regula aqui em cima beleza para regular aqui em cima com esse com essa essa parte aqui escalonada que ela tem as medidas vai de zero a dois milímetros tá vendo vai de zero 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 de zero a dois milímetros e sabendo disso né eu fui como se diz aqui o matuto daqui do nordeste eu fui futucar agora me diga o que é futucar eu fui futucar na máquina mexer na máquina né para tentar solucionar o problema achei achei outro problema a ferramentas em a parte a a parte uma das partes principais da máquina de uma máquina de uma marca conceituadíssima bosch esse nome de qualidade qualidade e acabamento entendeu essa ferramenta que essa parte que fica aqui dentro é é tipo uma tipo uma uma como como é que se diz meu Deus é o aquela parte do motor que faz assim é eu esqueci agora o nome da da ferra da parte ouvir a brequinha ouvir a brequinha do motor que faz com que o pistão sou suba e desce esse aqui é tipo um vira brequinha dessa parte aqui que faz com que ela suar e volta nesse 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 sentido aqui né rodando nesse sentido aqui pode ver que a cabeça dessa dessa ferramenta zinha é só do lado é só do lado e o eixo do parafuso é no centro beleza logo a você você vê que se ela rodar assim ela vai empurrar para frente ou para trás né só que agora vem o momento é crítica vamos conhecer como o youtube crítica só que eu vou ter que fazer uma ferramenta uma peça dessa mandar o torneiro fazer um ver se o torneiro faz uma peça dessa de metal porque é a marca é excelentíssima excelente demais muito boa só que colocar uma peça de plástico de pvc é plástico pvc é plástico dentro de uma ferramenta dessa que essa parte vai para frente para trás é uma das principais que faz regulagem olha agora deu bom propaganda política no meu canal não estranha a gripe não que eu tô gripado viu aí eu não eu não eu não considero como um defeito da máquina não considero um defeito da máquina porque isso aqui e vai sabe deus quantos anos tem essa peça quantos anos tem essa ferramenta né o paus pesquisadores de plantão quem souber quantos anos tem essa ferramenta quantos anos faz que foi lançado esse modelo gho 2082 quantos anos faz foi lançado esse modelo gho 2082 aí se vocês souberem pesquisarem aí coloque nos comentários para mim vai esclarecer a idéia eu não considero como o defeito de de da máquina porque essa peça é muito antiga nem você sabe plástico com o tempo ele resseca e quebra aí por enquanto não vai ter como eu fazer a manutenção dela vai ficar para o próximo vídeo ou para os próximos vídeos tá certo gente que eu tô fazendo o vídeo no sábado e se sabe no sábado da tarde no domingo brasileiro prefere não trabalhar né aí talvez na segunda-feira eu mando o torneio mecânico ver se faz uma peça dessa talvez minha máquina volta ressuscita certo gente é esse vídeo era para fazer uma manutenção só que não vai ser uma manutenção vai ser uma observação né não sei se todas as 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 planas elétricas vem com essa com essa parte de regular a mesa da frente a mesa dianteira de plástico com essa parte interna de plástico se vier vocês que possuem plana elétrica procurem saber futucar como eu disse né para ver se faz uma peça dessa de metal porque a de metal como se sabe ela demora mais para se estragar né e essa aqui de plástico ela já se estragou aí eu colei com cola instantânea só que não segura aí vamos ter que mandar fazer de todo jeito beleza gente é isso é isso o vídeo você gostou assistiu até agora desse seu joinha se inscreva no canal se por e se por acaso não foi escrito né compartilha esse vídeo se servir para alguém né e se você quiser também né e aquela coisa e quando se inscrever ativo o sininho das notificações que vai estar ou aqui desse lado desse lado aqui que eu não sei que lado é que eu tô a ver se o youtube dá mais destaque o canal da gente né valeu gente é isso vamos fazer uma peça dessa para ver se a gente ressuscita ela a minha plana elétrica de estimação valeu gente até o próximo vídeo deus quiser valeu e aí